Música Casa cheia para ver passar o Sambas da Regência. Está na Avenida a primeira prova de fogo para as escolas de samba que durante vários meses prepararam as coreografias, fantasias e sambas, agora dados a conhecer ao público. É o culminar de quase um ano de trabalho, daqui dois ou três meses mais juntos ao Carnaval de muito trabalho e é sempre bom ver aquilo que cada um de nós construiu com as nossas próprias mãos, pensamos, conseguimos realizar, é muito bom. É a sensação de ver cumprido o trabalho todo e efetuado ao longo de meses, ver a escola toda pronta, toda preparada, é uma sensação muito boa, muito gratificante. O ritmo frenético dos preparativos agora dá lugar ao nervosismo de deixar cair a cortina e revelar os segredos até agora guardados a sete chaves. Temos a Jamaica, o Japão, o Reino Unido, eu que sou o mar que rodeia as ilhas e espero um desfile perceptível, principalmente perceptível. Todo o nosso desfile, toda a nossa escola percebe-se bem aquilo que as fardas significam. Independentes da Vila, Viking Care, Morenos, Tribal e Trepa de Estarraja. Uma destas cinco escolas irá vencer o troféu deste Carnaval de 2017. As apostas nos enredos são diversificadas e submetidas a uma primeira avaliação neste desfile noturno. Os independentes da Vila são muito unidos, estamos aqui para arrasar, estamos à espera sempre do último lugar, mas estamos aqui para nos divertir. O desfile de sexta-feira tem uma magia diferente. É à noite, tem mais luzes, há mais brilho, mas é mais pequenino. São poucos minutos para pôr em prova tudo aquilo que nós andámos a fazer durante este tempo todo. Eu acho que o desfile de domingo vai ser de arrebentar. Promete, ele sim vai prometer. Com perto de 700 figurantes, entre passistas, baianas, destaques e bateria, está dado o tiro de partida para um Carnaval que promete aquecer os dias de inverno. No próximo domingo e também na terça-feira, sete grupos de folia juntam-se a este samba para a festa que celebra o Carnaval em Estarraja. Obrigado.